Vamos ao intervalo, já já tem muito mais por aqui. Cheio de perna. Via atacadista informa a hora certa. A hora certa agora às 7h35. Economia não precisa do dia, vem pro via. Vem economizar no aço de do via. Ponto de peito do vina por R$ 11,99. Carne de panela do vina só R$ 13,99. Estou aqui. Você está na 107.3. A seja o EFM. A Casa do Fumo estará em novo endereço. Anote aí. Logo, logo a Casa do Fumo estará na rua. Aristimiano Romos 583 em frente à rotatória. Mas não se preocupe. As promoções continuam as mesmas. Ração para cavalo R$ 32,00 a saca. Ração para mitos prêmio. E Ração Bocão prêmio R$ 25,69. Casa do Fumo em breve na rua. Aristimiano Romos 583 em frente à rotatória. Ração Bocão. Ração Bocão. Tchau, tchau.